Oi lindinhos e lindinhos, meu nome é Mariana Carvalho e vindo ao meu canal. Gente, hoje eu vim falar aqui sobre dicas de autocuidado para as meninas que me seguem. Tem várias dicas aqui que eu anotei no meu caderninho que mudam muito no meu dia a dia e as que um de vocês também vai mudar. Gente, esses são recursos que a água quente e a água fria traz. Então, sobre isso, ninguém tem dúvida. Tá tudo aí sobre isso. Água fria para vinhos esfriados, água quente reduz o cansaço e por aí vai. Agora eu vim falar sobre o nosso autocuidado de manhã e de noite. O que varia? Skincare, um banho, o que mais? Coisas que você goste de fazer, né? Que é muito bom para você e muda o seu dia a dia. O autocuidado, para quem não sabe, são coisas que mudam o seu dia a dia. Então, tá aí uma listinha que eu sempre faço de manhã e à noite. O spa day. Gente, o dia que eu estou fazendo esse vídeo é num domingo. Todo domingo eu costumo fazer um dia de spa day, que é cuidar de mim mesma. Eu pinto minhas unhas, eu faço uma skincare, eu lavo meu cabelo, eu faço tudo que me deixa feliz e eu me romantizo. Tá aí algumas dicas de skincare e spa day. Gente, são dicas valiosas e fáceis de você fazer em casa. Além de elevar muito sua autoestima e sentir que você está cuidando de si mesma. Falando em skincare, tem vários produtos que eu uso na minha skincare de manhã e à noite. Eu uso alguns produtos, mas cada um tem seu gosto. Eu vou colocar aí uma listinha de produtos de skincare que eu acho que muda muito o meu dia e acho que vai mudar o de vocês aí também. Tem várias coisas aí, mas tem coisas que vocês podem não ter. Então, usem com coisas que tem na casa de vocês, que vocês acham que faz bem pro seu rosto. Gente, cada um tem seu tipo de cabelo. Tem gente que tem cabelo liso, cacheado, encaracolado, ondulado. Então, tem vários tipos de produtos bem baratinhos que ajudam a vocês com o cabelo. Com a lista que eu vou colocar aqui, né, depois desse vídeo. Então, sobre o dia de Spa Day, como eu falei pra vocês. Esses produtos também entram nessa listinha do Spa Day. A linha Novex é ótima porque além de dar para todos os tipos de cabelo, ela também tem várias máscaras que eu amo e eu acho que vocês também vão amar. Gente, agora são cremes finalizadores por menos de R$10,00 que são ótimos também. Testem aí. Eu amo eles para cabelos cachados como o meu. Para cabelos lisos, tem vários condicionadores que incorporam os fios. E eu acho mara. Além de ter vários tipos e preços diferentes. Então, é da sua escolha o que você vai comprar, né? Vim dar umas dicas para cabelos lisos para o que você comprar nos cronogramas, né? Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado e tchau, tchau!